Nesse vídeo de hoje vamos trazer aqui, gente, situação envolvendo o centroavante que poderia vir para o Bahia, mas pelo visto já há um desfecho encaminhado. Além disso, vamos trazer também retorno de atacante. Para completar, tem de repente uma oportunidade com relação ao lateral esquerdo e também novidade interessante com base aí na situação da torcida do esporte para o jogo contra o Bahia pela Copa do Nordeste. Isso é muito mais e mais um vídeo aqui do canal para a Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricoloma. Boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso primeiro peço a sua ajuda a contagem regressiva, gente. Já estamos aqui com 49.493 inscritos, pertinho dos 50 mil inscritos, então só falta pouco mesmo, um pouco mais de 500 pessoas para se inscrever. Então se você também assistindo e não está inscrito, dê uma olhadinha aqui embaixo, clique no botão inscrever. Se clicou, não tem segredo, vai estar inscrito, ajudando muito a gente a chegar aos 50 mil inscritos. Aproveito aqui para agradecer a vocês por esse avanço. Outra coisa que eu contei para você é o cupom Baradez para você garantir mais desconto ainda na Centauro e está aqui esse tênis que com desconto do site mais de 40% e do cupom Baradez, 10%. Ele vai de R$ 64,99 para R$ 3,32,99, quase metade do preço. Então clica aqui no link fixado pelo comentário e também na descrição do vídeo e corra para aproveitar a oferta. Mas vamos aqui, gente, para o assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui o trecho inicial da entrevista concedida pelo lateral Gilberto lá no CETE, Evaristo de Massa, ele está aí. Vamos lá. Entrevista coletiva colateral direito de Gilberto. Gilberto, a pergunta é de Lucas César e Edésio Voz. Diante do que aconteceu na última quarta-feira, o torcedor vai conseguir encontrar amanhã em Feira de Santana a mesma disposição? E você, prefere nesse início já jogar ou ser poupado em algumas partidas? Com certeza o torcedor pode esperar da gente a mesma disposição em todos os jogos. É isso que a gente vem trabalhando na pré-temporada, ter a mesma mentalidade para todos os jogos, seja qual for o campeonato, seja quem for o adversário, entrar com a mesma mentalidade. E eu não tenho que escolher o adversário, né? Quem decide é o Rogério, então quem ele decidir vai ser melhor para o time. A pergunta de Gabriel Bacelar fala da relação do time com a torcida no final do ano passado. Na estreia esse ano, vocês já puderam ver uma fonte nova vibrante com 30 mil pessoas. Como vocês têm recebido essa empolgação diante do torcedor que quer um clube com grande conquista? Acho que desde a minha chegada aqui eu vi o tamanho da torcida do Bahia. Independente do adversário, eles estão sempre enchendo o estádio, nos apoiando. Quem chegou já pôde sentir um pouco do que é a fonte nova lotada. E eu vejo isso com muitos bons olhos e vai nos ajudar muito durante a temporada. Pergunta de Vitor Silva. A pergunta, Gilberto, fala sobre o campo sintético que o Bahia vai enfrentar amanhã em Feira de Santana. Isso muda para você ou é indiferente? É, para mim muda porque eu acho que é um gramado mais duro. É diferente jogar no gramado sintético e na grama natural, que é o campo que a gente treina todos os dias. A gente joga normalmente. São poucos gramados sintéticos que tem no Brasil. Então quando a gente vai jogar lá é um terreno novo. Então altera alguma coisa assim no jogo. Mas independente disso, a gente tem que fazer o nosso melhor e buscar sempre o triunfo. Tá aí, minha gente. Quem quiser assistir na íntegra, chega junto. Canal TV Bahia no YouTube. Gilberto tá aí um cara bem sensato. Um cara bem experiente. Empolgado para a temporada. Tá aí valorizando a nação tricolor. Ele realmente acompanha de perto. E para completar, foi muito bem na estreia dele nessa temporada. Que assim seja, que ele faça mais uma boa partida. Outra informação, gente. A novidade a respeito de Bahia Esporte. Tá aqui. Situação aqui, tanto quanto inusitada, gente. E o página FB Bahia 6 trouxe aqui para a gente em busca do recorde. Devido a uma punição ao esporte por conta das brigas no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Contra o Ceará em 2023. A partida entre Bahia e Esporte, dia 4 de fevereiro, o Ceará é de torcida única. Ou seja, poderemos buscar bater o recorde de público da arena. Tá aí, gente. Interessante, porque libera o espaço de visitante. Coloca todos os ingressos à venda. E tá aí a situação realmente importante para a gente fortalecer e fazer da Fute Nova o nosso assapão, a nossa casa cheia, para conseguir se impor e vencer a equipe do esporte na estreia da Copa do Nordeste. Por falar em jogo, tá aqui, gente. Retorno importante para enfrentar a equipe do Bahia de Feira. E tem aqui informações sobre treino. Partiu feira e a Lenk fez o último treino antes do tremendão. O Lenk do Bahia finalizou a preparação entre uma rodada e outra do Bahia não. Nesta sexta, pela tarde, o grupo iniciou de ornoditório. O treinador Senne passou um vídeo com informações da goleira sobre o Jacobina, com os erros e acertos cometidos pelo time. Em seguida, no campo 1, a Lenk fez um rápido aquecimento com bola antes da divisão estabelecida pela comissão técnica e o grupo foi separado em três times para um treinamento técnico e tático. No momento seguinte, após a nova divisão, o técnico Senne organizou um treino tático e outro para a bola parada. Alguns atletas aprimoraram faltas e pênaltis nos minutos finais. E que detalhe, gente. O atacante Biel treinou normalmente. O meio-campista Tassiano fez uma atividade na academia. Matheus Teixeira e Cittadini foram para o campo 2 com o fisioterapeuta Thiago Teixeira e realizaram exercício técnico e físico. Tá aí, gente. Informação importante. Biel tá de volta. Incrivelmente, Matheus Teixeira nem se fica no Bahia. Mas Cittadini tá mais uma vez em atividade física. É impressionante que o mesmo jogador não entregue a regularidade. A verdade é que o Bahia entrou na cilada. E Tassiano tá aí com essa situação indefinida. O mais importante, retorno de nosso atacante Biel. Eu tenho certeza que vai se entender muito bem com o nosso sistema ofensivo. Vai ser muito bem-vindo para o Bahia nessa partida. Sobre Tassiano, tem essa informação aqui atualizada. Atualização da jornalista Gabriela Gomes. Tassiano será desfalque para a partida do Bahia contra o Bahia de Feira. O jogador ficou fora da última partida após ter sentido um incômodo muscular. A ausência de Tassiano amanhã é só por precaução. Tá aí, gente. Tá recuperado pelo visto. Mas é uma ausência já garantida, antecipada a informação por Gabriela Gomes. E agora é o Bahia montar o seu meio de campo sem contar com o Tassiano. Que deve ser utilizado pelo visto nas próximas partidas. Inclusive na partida diante da equipe do esporte. Outra informação que eu trago agora é a respeito, quem sabe, de oportunidade de mercado. Vamos trazer aqui inicialmente porque eu tô trazendo isso. Afinal de contas, já foi um atleta cogitado no Bahia. Tá aqui, gente. Lá em 2020. E depois tiveram aqui outras informações nesse sentido, nos anos subsequentes. A gente trouxe a informação aqui que veio no Twitter. A página do Detetive Bahia. Detetive Bahia, a época, trouxe. Segundo informações apuradas, o Bahia estaria prestes a fechar a contratação do lateral esquerdo. Abner Vinícius, de 20 anos, da equipe do Atlético Paranaense. O jogador chegaria por empréstimo até o final do campeonato com opção de compra. Isso tem tempo. O atleta, inclusive, não tem, óbvio, né? Mais 20 anos. Um atleta que já tem 23 anos. É um atleta de qualidade, é bom que se diga. E tá aqui a informação de momento que chama a atenção e que a gente tem que trazer para vocês. Tá aqui, gente. A página Tiro de Canto, trazendo informação do jornalista do UOL, Bruno Andrade. Real Betis busca um novo clube para o lateral esquerdo. Abner, ex-atlético paranaense. Com contrato até junho de 2029. O jogador é visto como negociável pelos espanhóis. Tá aí, gente. Surpreende. Realmente, surpreende essa informação. Que é um atleta que sempre foi muito valorizado. Ele tem, para vocês verem, a expectativa aí de valores, né? De 7 milhões de euros pelo Transfer Market. Foi um atleta com passagem pela seleção sub-23, 23 anos, 1,81m, lateral esquerdo. Já teve, sendo cogitado em grandes clubes europeus. Mas, pelo visto, não tem tido sequência. Não tem se adaptado bem ao futebol no exterior. E Real Betis pensa em negociar. E, às vezes, são nessas oportunidades que se traz um atleta por empréstimo. E aí, o Bahia poderia avaliar essa possibilidade. E, afinal de contas, o Bahia precisa, para mim, de lateral esquerdo. Porque Iago Borducci só vai chegar lá para julho. Então, nesse contexto, tem Juba, tem. Mas, Juba tem um problema defensivo. E, sendo, pelo visto, não se sente confortável. E teria aí, de repente, Abner. Ainda que, e é o defenda aqui, o Bahia precisa ir no lateral também um pouco mais experiente. Porque é o experiente que é Iago Borducci só vai chegar lá no meio da temporada. Mas, tá aí, gente. Um time que detém os direitos econômicos querendo negociar. É um bom sinal que o Bahia poderia ficar atento. Porque Abner sempre foi muito bem avaliado. E, de repente, voltando para o futebol brasileiro, poderia se reencontrar com o seu melhor futebol. Outra informação que eu trago agora é sobre o jogador que foi cobiçado. Pelo menos pela torcida. A gente estava acompanhando de perto. Mas, o detalhe é que hoje saiu meio que uma definição em torno do destino dele. É o tal do camisa 9 que o Bahia procura e não será ele. Tá aqui, gente. O jornalista Fabiano Bertolini trouxe essa informação. Gonzalo Mastriani muito perto de ser jogador do Atlético Paranaense. Ele trouxe a informação, gente, um pouco mais cedo hoje. Mas, a gente já tem o complemento dessa informação. E essa informação agora vai ser trazida pelo jornalista do UOL, Bruno Andrade. Inclusive, com direito a valores. O que chama realmente a atenção. E tá aqui, gente. Até o Paranaense vai pagar cerca de 2 milhões de dólares. 10 milhões de reais pelo uruguaio Gonzalo Mastriani, que pertence à América Mineira. O avanço do negócio foi publicado mais cedo, justamente por ele, que eu trouxe aqui, o jornalista Fabiano Bertolini. E tá aí, gente. Informação, pelo visto, cravando o acerto. Tá aí o jornalista Bruno Andrade trazendo. E chama a atenção por dois motivos. Primeiro, que o Bahia tem carência nessa posição e está em busca. Isso não é nenhuma novidade. Segundo, o valor. Convenhamos. 10 milhões de reais por ele seria um valor, pra mim, muito bem pago. Então, eu encaro esse tipo de situação em duas possibilidades. Primeiro, como uma perda de grande oportunidade. De repente, o Atlético Paranaense já estava à frente das negociações e o Bahia não quis atravessar. Ou não conseguiu atravessar. Mas eu vejo como uma perda de oportunidade. É um atleta que poderia render aqui. Poderia até fazer um contrato longo, um projeto. Enfim, pra ele. Tem 30 anos. Ou a segunda possibilidade é se o Bahia tem um atleta encaminhado acima até do nível. Pelo menos em tese apresentado por Mastriani. Se for essa a segunda hipótese, a gente fica até mais tranquilo. Mas causa estranheza. Porque até o momento, claro, sem pressa, a janela acabou de abrir. Sim, é uma posição difícil. A gente vê que vários clubes estão em busca. Mas ainda que eu trouxesse um outro jogador. De repente, 10 milhões de reais valeria a pena trazer Mastriani. Acaba sendo, pra mim, uma oportunidade de mercado. Nesse entravante, que tá bem no momento. Não é fácil achar centroavante. E pelo que o Bahia investiu, 10 milhões de reais. Seria até barato. Para a média do que a gente pagou, inclusive, por outros jogadores. Mas tá aí, gente. Pelo visto, situação definida. E Mastriani é carta fora do baralho. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 50 mil. E aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto. Saudações colores. Até a próxima.